Agora sinta o punho de Aldebaran, prepare-se! Fala galera, Storm na área, hoje trazendo mais uma luta de Cavaleiros do Zodíaco e atendendo ao pedido da Renata, hoje temos Aldebaran vs Chaka Vamos ver, qual de nós é o mais forte? Vá para o outro mundo! Round 1, lutem! Tesouro do Céu! Gange-se! O meu... Isso é! Vai! Gange-se! Vamos chamar a dor! Gange-se! Toma! Gange-se! O meu limite? Tome isso! Gange-se! Gange-se! Isso é... Aí vai! Gange-se! Gange-se! O meu limite! GANDIRA! GANDIRA! Tesouro do Céu! GANDIRA! Pelo meu limite? Pelo meu limite? GANDIRA! Pelo meu limite? Aí vai! Aí vai! Toma isso! Tesouro do Céu! GANDIRA! 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 VENCEDOR! Você precisa treinar muito mais! GANDIRA! Então é isso! E não se esqueça de assinar o canal e ativar as notificações! Forte abraço! Até o nosso próximo vídeo.